Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra instalar o pacote de figurinhas daquele mendigo que deu o que falar essa semana, naquele caso que ele pegou a mulher do Personal Trainer. Então o brasileiro, como bom criador de meme que é, não deixou passar essa situação e já fez figurinhas, memes, emojis a respeito disso. Então pra você tá baixando essas figurinhas, o que você vai fazer é abrir a Play Store, que é a loja de aplicativos do seu Android, aí você vai ali em cima na busca e pode digitar por esse termo aqui de pesquisa simples, que é mendigo sticker, por exemplo, que deve aparecer no resultado de busca esse primeiro aplicativo aqui, que é o sticker.ly, que além dele conter esse pacote de figurinhas já criado por uma pessoa do mendigo, ele também vai permitir que você crie as suas próprias figurinhas a partir de fotos na galeria, beleza? Ou você pode também ir ali em cima na busca e digitar direto o nome desse aplicativo que a gente vai usar, que é sticker.ly. Aí depois que você baixar ele aí no seu dispositivo, você vai abrir ele pela primeira vez. Aí ele vai perguntar se você quer continuar se logando com o Facebook ou com o Google, você não precisa fazer nenhum dos dois, basta apertar no X ali em cima. E nessa janela principal, você já deve ver nessa aba aqui para você as principais figurinhas que estão bombando no momento. Então tem um pouco ali em cima aquelas figurinhas do Will Smith, que reagiu de forma inesperada no Oscar, e mais embaixo tem esse pacote de figurinhas do mendigo, beleza? Então você vai dar um toque naquele botãozinho de adicionar, do lado do pacote aqui de mendigo, você aperta adicionar, que ele vai baixar esses dados para o seu aplicativo, e depois disso ele vai instalar automaticamente para você, para você estar usando nas suas conversas do WhatsApp. Aí depois que ele baixar ele vai mostrar essa janela aqui de que está enviando para o WhatsApp, e você vai precisar confirmar que você quer adicionar esse novo pacote de figurinhas ao seu WhatsApp. Então você dá um ad aqui nessa janelinha, você vai ver ali embaixo que as figurinhas foram adicionadas com sucesso, e a partir de agora você deve ver já, abrindo o WhatsApp, aquelas figurinhas para você estar enviando. Então eu vou abrir aqui o meu WhatsApp, eu vou abrir aqui uma conversa qualquer, aí eu vou dar um toque naquele ícone ali de emoji, para estar abrindo as figurinhas aqui no WhatsApp, e como vocês podem ver, aquele pacote foi instalado com sucesso aqui, para eu estar enviando para minhas conversas, beleza? Aí basta escolher a que você gostar mais, e enviar para a pessoa. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí, e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri